Então vamos começar pela Avenida Paulista, que é a região que a gente recomenda que você fique hospedado. Lá é o principal, vai, o cartão postal de São Paulo. Todo mundo quando pensa em São Paulo, boa parte pensa na Avenida Paulista. Então é uma avenida grande, tá gente? Ela é bem grande, então tem bastante coisa pra fazer. Reserva alguns dias aí pra você caminhar, passear por ela. Tem muita coisa legal pra você ir parando e vendo. Pra quem gosta de livro, tem a maior lembraria cultura do Brasil. Tem vários shoppings, galerias, restaurantes. Pra quem gosta de shopping, tem dois muito bons lá. Tem o shopping Cidade de São Paulo, que fica no meio da Paulista. A gente já visitou muito ele, eram os nossos shoppings que a gente mais gostava de São Paulo. Então tem bastante coisa pra quem gosta de compras também na Paulista, tá? Tem os shoppings, tem os dois, três que são galerias, que tem aquele monte de stand que vende eletrônico, filme, DVD, maquiagem, tudo de tudo. Como se fosse uma mini 25 de março organizada. Tem bastante coisa na Paulista nesse sentido. Tem restaurante, rascaria. Então você vai conseguir explorar bastante essa região da Paulista. E é lógico que um dos principais pontos turísticos estão lá, que é o MASP, que é o Museu da Arte de São Paulo. Ele é um museu que você precisa visitar. É um museu muito bacana, icônico. Toda vez que tem algum evento importante em São Paulo, manifestação da Paulista, todo mundo vê ele. Porque ele, por si só, já é uma atração. Já vale a pena você ir lá tirar uma foto em frente ao MASP. A arquitetura dele, a estrutura que fizeram, é uma coisa muito bacana. E por dentro, ele é um museu muito legal, muito rico, com muita obra, muita coisa. E ele possui, gente, a mais importante e maior coleção de arte ocidental da América Latina e de todo o hemisfério sul. Então é muito grande. Tem muita coisa para fazer. Reserva um horarinho aí do seu roteiro para ele. E o ingresso custa em torno de R$20 a R$40. Varia muito aí dependendo do dia, do horário. Dá uma olhada, entra no site deles e compra a dica. Compra com antecedência já pela internet. Já vai com o ingresso certinho para não ter problema lá na hora. E para quem gosta de arte e cultura, ainda na Paulista, para a gente fechar a Avenida Paulista aqui, tem o Centro Cultural Fiesp. É um lugar muito bacana. Para quem gosta de cultura, gente, ele é um circuito cultural. Ele reúne várias peças de teatro, shows, exposições de arte. A maioria é gratuita. A ideia dele é ser um lugar acessível, tá, gente? A maioria das coisas são de graça. E tem algumas que eles cobram um valor, mas é um valor bem simbólico, tá? Bem barato. Então é um passeio muito legal de fazer também. Agora, pertinho ali da Paulista, você tem, por um lado, se você ver no mapinha para baixo, de um lado da Paulista, tem os Jardins, né? Todo mundo chama de Jardins, que é o Jardim Paulista, que é uma região mais chique. Então tem muito restaurante legal, bem avaliado. Quem fizer uma coisa um pouquinho mais bacana. É uma região bem valorizada em São Paulo. É uma das mais chiques de São Paulo. Tem muita coisa bacana, como a Rua Oscar Freire, que é uma rua que tem todas as lojas de gripe, né? As lojas mais caras aí, de marcas famosas, estão na Oscar Freire. Ela é muito conhecida por isso. Por mais que você não vá fazer compras na Oscar Freire, você não tem esse objetivo. Vale a pena você passear por ela, que é muito gostosa. Tomar um sorvete. Tem vários cafés gostosos que ficam lá na rua, na calçada. Dá uma explorada para essa região. É uma região bem legal. E do outro lado da Paulista, para cima, gente, tem a região da Baixa Augusta. Que é uma região que vale a pena conhecer também. Tem bastante coisa, bastante variedade de comércio, restaurante. Enfim, tem muita coisa a fazer mesmo. Dá uma pesquisadinha. E se você aí começar a subir um pouquinho para cima, aí você vai para a região do centro de São Paulo. Que a gente vai entrar agora, que tem bastante coisa para fazer também. No vídeo de onde ficar, a gente explicou bem a questão de locomoção em São Paulo, tá? Mas você ficando na Paulista, tem lá a linha verde e amarela. Então, é muito fácil você se locomover de metrô, as linhas de metrô. Então, dá para você ir para outros lugares, fazer conexão. Só tomar cuidado com o horário de pico, tá, gente? O metrô em São Paulo é bem caótico no horário de pico. Não tem como negar. Já passei muito por isso. Então, só tomar cuidado. Às vezes as pessoas vão para São Paulo, não tem muita experiência, né? Vivência com transporte, com ônibus lotado, com metrô. Então, evite os horários de pico aí, de manhã e do final da tarde. Ou também você pode usar Uber, táxi. Por exemplo, você está na Paulista. Para ir agora para o centro, que a gente vai comentar, um Uberzinho vai dar, no máximo, R$20, R$18, um táxi também. Então, tem várias formas de se locomover. Então, fica tranquilo que as coisas são bem perto. Pelo menos essas que a gente vai comentar aqui. Então, saindo dessa região da Paulista, vamos para a região do centro. É legal você fazer um dia para conhecer todas essas atuações do centro, que agora elas são bem pertinho uma das outras. O ponto principal aí, cultural, que todo mundo conhece histórico de São Paulo, é a Praça da Sé. É uma praça muito famosa. E nela está a Catedral da Sé. Na verdade, o nome não é esse, tá, gente? Ela chama Catedral Metropolitana. Então, se você ver esse nome também, não vai achar que a outra é a mesma. Mas o nome popular é Catedral da Sé. Para você entrar nela, você não paga. Ela é linda, gente. Os vitrais, a arquitetura dela. Ela tem torres de 92 metros de altura, várias esculturas que são muito bonitas, muito mesmo. E você consegue chegar lá pela Estação da Sé, tá? Tem uma estação de metrô, você consegue ir de táxi, de Uber, enfim. Tem várias formas de você chegar lá. E a Catedral dentro, você consegue olhar. Você pode ir à missa, ver os horários direitinho, se você gosta, tudo. E tem uma parte também embaixo do altar, que é uma parte paga. Aí você paga, se eu não me lembro, a gente paga os seis reais para entrar embaixo do altar, ter uma exposição, é uma parte bem legal também para você conhecer um pouco mais. Você compra lá na hora esse mesmo, não tem muita fila, nada. Mas é uma opção paga. Mas para conhecer a Catedral, olhar tudo direitinho, é de graça. E aí você saindo da Catedral, em frente à escadaria da Catedral, você vai ver que tem o Marco Zero de São Paulo. Esse é outro lugar legal para você ir rapidinho, tirar uma foto. Ele é um marco que foi fundado em 1934. Ele é muito importante para a Estrada de São Paulo. Mas o que as pessoas olham lá, que é o mais fácil de entender. Ele é um lugar que está registrado ali as direções para chegar nos principais estados do entorno de São Paulo, que faziam muita parceria econômica e comercial com a cidade, que são Paraná, Mato Grosso, Goiás, Minas Gerais e Rio de Janeiro. Esses são todos os estados. Você vai ver que tem um mapinha mais ou menos bem simples. É um mapinha bem improvisado ali, que eles fizeram na escultura. Mas é um lugar legal para você ir, tirar uma foto, mas é rapidinho também. Agora, gente, dica. Tem muita gente, às vezes, que fala que não é tão assim. Eu, como criador aqui do vídeo, me sinto na responsabilidade de ser sincero. Eu morei em São Paulo, amo São Paulo, vivi a vida inteira lá. Mas eu gosto de ser sincero para as pessoas que chegam lá não terem surpresas. E a informação que eu passo, eu tenho que passar de uma forma, pelo menos o que eu acho. Eu acho que essa região do centro se tornou bem perigosa. Sendo bem sincero, é uma região meio perigosa. Você vai andar lá, você vai ter muitos casos de assalto, é uma região meio difícil. Você vai ver que tem muito morador de rua, então é uma região tão bonita. Então, para quem, às vezes, vem de cidades mais afastadas, menores, pode estranhar um pouco. Então, a dica é, tenta ir durante o dia, tá? Evita um pouco essa região do centro à noite, que é complicada assim. Pelo menos, na minha opinião, é uma região complicada. E fica atento, tá? Normal, como em qualquer lugar, a gente está acostumado, né? A vida no Brasil e em São Paulo. Fica ligado, carteira, celular, fica sempre no bolso certinho, bolsa fechada, atento, bem ligado. Essa região é um pouquinho difícil, sim. Toda essa região do centro, como eu falo agora, 25 de março, São Bento, é uma região que, infelizmente, se tornou um pouquinho difícil. Até se você sai ali, dependendo da região, se você se perde, você pode cair em lugares como a Crepolândia. Tem várias agora, né? Espalhadas lá para São Paulo. Então, só fica ligado, vê direitinho, para você não se perder por lá. Ah, e gente, qualquer dúvida que vocês tiverem de viagem, pode mandar que a gente ajuda de verdade, tá? Se vocês quiserem até mais fácil, me adiciona lá no Insta, no arroba PaiLorenzi, manda um direct que eu ajudo mesmo. E aproveita para seguir a gente, a gente está sempre viajando pelo mundo, tentando mostrar as dicas de viagem de uma forma bem bacana, e a rotina familiar com as nossas pequenas, que são um barato. E a gente está em Orlando agora, então a gente está mostrando como é a vida aqui nos Estados Unidos, os parques da Disney, as compras, comida, educação, segurança, enfim, toda essa diferença cultural. Então, está com um conteúdo muito legal. Segue lá que vocês vão gostar. E um outro lugar bem bonito, que é religioso também, é a Basílica de São Bento. Fica perto de lá, você consegue ir andando, tá? É uma caminhadinha, mas dá para ir andando. Ou você pode pegar o metrô, é uma estação, é rapidinha, é a estação de São Bento. Então, você desce na estação de São Bento. A Basílica é ninda, é bem bonita também, você vai entrar, tirar foto, mais ou menos o mesmo estilo da Catedral da Sé, é o mesmo estilo de passeio. E aí, na própria estação de São Bento, é a estação da famosa 25 de Março, que todo mundo conhece, muita gente vai para São Paulo só para ir na 25 fazer compras. É um lugar que tem muita coisa. Não dá para falar o que vem de lá, porque tem muita coisa. bijuteria, roupa, sapato, relógio, computador, eletrônico, fantasia, coisa para festa, tem de tudo, tá? Tem épocas que ficam bem cheias, então vê direitinho. Lembra sempre de fugir do horário de pico também, mas ultimamente, dependente da época, tem ficado bem movimentado. Então, é outro lugar que fica muito atento, tá? Porque você vai ver que você vai andar na rua, é muita gente junto, perto. Tem uma rua lá lotada, é só camelô. Aí tem as lojinhas da Gareia Pagé, tem vários lugares. Então, pesquisa bem, tem uns guias na internet que explicam qual rua é mais legal para você comprar bijuteria, eletrônico, tudo, para você já ir meio que sabendo, sabe? Porque tem muita coisa lá na hora, não tem tanta informação, tanta sinalização. Dá uma pesquisada antes se você pretende ir para lá, para você saber direitinho onde ir e tudo, que ajuda bastante. E um outro ponto turístico que ficou muito conhecido, que é lá perto também, você já pode pôr no mesmo dia do roteiro, é o Mercadão, o mercado municipal, que todo mundo chama de Mercadão de São Paulo, que ele tem para comer é um dos melhores lugares. Ele tem todas as especiarias, comidas, tem culinária de todo tipo. Você pode tanto comer lá na hora, tem o famoso lanche de mortadela, com aquele pão gigantesco. Eu nunca comi, tá, gente? Esse eu não experimentei ainda, mas é gigantesco. Eu já vi lá na hora, mas sendo muito sincero, não me apeteceu, porque é muita mortadela, um negócio absurdo. Mas a maioria das pessoas gostam de ir para comer, para experimentar. Então é um passeio que vale a pena. Você ir lá, comer o famoso sanduíche de mortadela. Eu gosto muito do pastel lá. Tem um pastel, tem várias lojinhas de pastéis lá, que são muito bons. Então tem de tudo. Você pode tanto comer lá na hora, tomar um suco, um caldo de cana, qualquer coisa. Tem de tudo mesmo. E você pode também comprar coisas para levar, para levar para a sua cidade. Tem muita especiaria, comida, tudo. Tudo que você imaginar, tem lá. Então dá uma olhadinha aqui para quem quer conhecer um pouco da culinária, gastronomia aí de São Paulo. É um lugar sensacional. E o lugar é muito bonito por dentro, tá, gente? Ele tem vitrais enormes. A construção é muito bonita. Por fora é um pouco feio, tá? Então já vai um pouco com essa expectativa. A gente vai mostrar aqui nas fotos também. Por dentro ele é lindo. Por fora é uma região que não é tão bonita, tão... É acessível. Mas é um passeio que você tem que fazer para conhecer aí a cultura de São Paulo. E para terminar essa parte aí do Centrão, tá, gente? Tem também o Teatro Municipal, que é um lugar lindo. É muito bacana de conhecer. E tem as visitas guiadas. Então entra no site, pesquisa aí os horários. Vê se você consegue agendar um horário. É muito legal, tá? É um lugar muito bonito esse. Realmente vale a pena você conhecer. E um lugar muito legal de conhecer, gente. Ainda mais quem estiver em casal, quiser uma coisa meio romântica. O preço é um pouquinho elevado, sim, mas vale a pena. Se você tiver condições, tenta reservar. Que é o Terraço Itália. É um restaurante lindo. Ele fica no 41º andar do Edifício Itália. Fica no centro. Não tão nessa região que a gente falou, mas ainda é meio que no centro de São Paulo. E é muito bonito. Se você puder ir durante o entardecer, é legal. Porque você pega o entardecer e durante a noite a vista é linda. Você tem que fazer reserva. Então faz a reserva, vê direitinho. Porque é um lugar lindo. Ele tem um mirante lá, um observatório de cima. Tem gente lá tocando piano. Então é um clima muito romântico. Tem muita gente que faz pedido de casamento, datas especiais. Então é um lugar muito icônico de São Paulo. É uma loja culinária italiana. Tem esse clima mais clássico italiano. E um outro lugar, aproveitando que a gente falou desse, que foge um pouco. É um observatório, é um restaurante. Em cima também é de um hotel que é muito bonito. É o Hotel Unique, que tem o Sky. Que é um restaurante que fica em cima desse Hotel Unique. E ele é muito famoso. Pelas fotos, talvez vocês reconheçam. O hotel é no formato de um barco. Ele parece um barco. E ele tem em cima esse restaurante que é lindo. Foi onde eu pedi ali em casamento. Onde a gente ficou noivo. Você não consegue fazer reserva nisso. Você tem que chegar com antecedência lá embaixo. Às vezes, não sei se eles já viram. Entra para ver no site, liga. Mas é um lugar lindo. Ele é um pouco diferente do Terraço Itália. Os dois eu acho que são iguais na questão de qualidade. É mais do estilo. O Itália é mais clássico. E esse Sky é mais moderno. Então ele tem lá um barzinho. Se você não conseguir reserva no restaurante, que é bem escutado. Você consegue ficar lá no bar tomando alguma coisa. E a vista também é linda. Ele já não está tão no centro. Ele está lá para a parte mais da Paulista, do Jardins. Essa parte que é um pouco mais chique de São Paulo. Mas a vista é linda. Ele não é tão alto que nem o Terraço Itália. Mas também é outro lugar muito bonito para você ir. Tirar foto, tomar um drink. É um lugar bem elegante. Então fica aí como dica para um jantar especial. Ou alguma ocasião diferente que você queira fazer na viagem. E agora antes de entrar no Parque de Ibirapuera, que na minha opinião é o mais legal, o passeio mais bonito de todos. Eu vou falar rapidinho do assunto que pouca gente não é todo mundo que gosta. Que é futebol. Para quem gosta de futebol, tem que ir no Museu do Futebol. Ele fica lá no Estádio do Paquembu. Que é pertinho da Paulista também. Ele fica na região do Paquembu. E além de você poder conhecer o Estádio do Paquembu, é lá que está o Museu do Futebol. É um museu incrível que eles fizeram, que tem uma tecnologia muito bacana. Tem muita coisa que mostra a história do futebol. Então dá uma olhada. Se você gosta de futebol, vale muito a pena você ir. E se você gosta muito e é palmeirense, eu não sou palmeirense, eu sou corintiano. Mas eu acabei fazendo esse tour no Allianz, no Palestra Itália. Porque eu moro lá perto, todos os meus amigos são palmeirenses. E a gente tem um primo de Barretes que ele nunca tinha ido para São Paulo. Ele é fanático pelo Palmeiras. Ele foi lá, ele não ia sozinho fazer o tour. O que eu acabei fazendo com ele é lindo. O estádio é super bonito lá dentro. É um tour muito legal. Eles mostram lá dentro a sala de troféus, mostram vestiário, tudo. Então vale a pena fazer também. Se você é palmeirense, se você não se importa com esse negócio de futebol, o estádio é lindo e fica perto também da Paulista. Uns 20 minutinhos da Paulista. Então é um estádio bem perto. O Paquembu está mais perto da Paulista, mas é um estádio que infelizmente não está tão bem cuidado. Não é um estádio tão legal de você se ver por dentro como o Allianz. E para quem é corinthiano também, quiser conhecer, tem também a Arena do Corinthians, é que ela é bem mais afastada. Ela fica ali na Zona Leste e você vai demorar uma horinha para ir até lá de metrô, de carro. Dependendo do trânsito pode ser um pouquinho mais, mas é um lugar um pouco mais afastado. Mas é outro lugar espetacular também. Se você é corinthiano roxo e quer conhecer, vale a pena você fazer o tour. E agora vamos para a região do Ibirapuera, uma região que eu acho muito bacana de conhecer. Tem o Shopping Ibirapuera, que é um shopping lindo. Shopping, para quem gosta de shopping, em São Paulo tem muitos. E muitos mesmo, é importante. Além de ter muitos, os principais são bastante também. Aqueles da Paulista, que eu já comentei, são dois. Tem o Bourbon, que fica na região da Pompeia, que é perto de onde a gente morava. Então é uma outra opção para quem está para aquele lado. E tem o Pátio Ibirapuera, que é gigantesco, é muito bonito. Tem o Shopping Aldourado também, que é super icônico. Fica ali perto da Paulista também, na Rebouças, mais ou menos. E tem vários outros. Tem o Cidade Jardim, para quem quer shopping chique, ele é o shopping mais chique da cidade de São Paulo. Está junto com o Igual Temui, vários dois disputam um pouquinho. Mas o Shopping Cidade Jardim é diferenciado. Ele fica na Marginal Pinheiros, ele tem uma vista linda lá da cidade. Tem restaurantes que ficam para essa vista. E é só loja cara. Tem umas lojas que eu, quando entrei lá, nem sabia direito a marca. Então vê direitinho, se você gosta desse tipo de shopping, se você quer esse tipo de passeio. Porque para quem gosta de lojas de grife, é um lugar lindo. Vale a pena você tirar uma noite para ir passear por lá, que é lindo mesmo. E para fechar essa lista, o meu lugar favorito de São Paulo é o Parque Ibirapuera. Você entra lá e parece que você saiu de São Paulo. É uma área verde gigantesca. São mais de um milhão e meio metros quadrados. É muita coisa. Ele é realmente muito grande. Vai ser difícil você conhecer ele inteiro. Mas se você gosta de praticar exercício, é legal você tirar uma manhã. Vai dar uma corrida. Você consegue correr ele inteiro. Você explora melhor o parque. Ou vai fazer um piquenique. Vai com o pessoal. Mas é um lugar muito bonito. Tenta ir de dia da semana, que fica bem mais vazio que final de semana. Final de semana lá fica cheio mesmo. Até difícil de parar o carro, de descer. Então tenta aí, se você puder, durante a semana, saber que é uma paz, uma tranquilidade. Principalmente à tarde. Que depois do trabalho, todo mundo sai do trabalho e vai para lá para correr, fazer exercício. Fica bem cheio também. E lá dentro tem várias coisas para fazer. Tem museus muito legais. Tem a OCA, que é super icônica pelo seu formato. Tem muita coisa bacana para você ver lá dentro. Tem o Museu Afro Brasil. E também lá dentro tem o Museu de Arte Moderna de São Paulo. Então tem muito museu. Tem muita coisa para quem gosta de arte. É um lugar que vale a pena você guardar um dia inteiro aí. Porque você vai ter bastante coisa para ver. E tem também um lago muito legal lá no meio, que ficam vários patinhos, nadando. Você pode alugar bicicleta lá perto. Tem restaurantes muito gostosos por perto. Água de coco, carrinho com comida, bebida. Então é um passeio muito legal de fazer. E aqui embaixo eu vou deixar todos os links para você planejar toda a sua viagem, economizando muito em tudo. E se você gostou do vídeo, dá aquela curtida e se inscreve no nosso canal. E eu vou deixar aqui do lado, gente, a playlist com todos os outros vídeos desse destino para você assistir. E o nosso outro canal para você se inscrever, que tem todas as dicas de uma forma muito mais completa. É isso, galerinha. Muito obrigado e uma boa viagem.